E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo extra, beleza rapaziada? E basicamente é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e falar com vocês uma atualização muito importante que tem dentro do CSGO Acabou de sair, acabou de sair não, já saí um pouco mais cedo Decidi trazer aqui pra vocês, pra avisar também pra vocês, porque é uma coisa muito importante, tá rapaziada? Vocês podem ganhar dinheiro com isso, beleza rapaziada? Então mano, se vocês ganharem, vocês lembram do DN, foi o DN que indicou, entendeu? Bom rapaziada, pra começar esse vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo Mano, que eu tô dedicado demais rapaziada, cheguei do trampo aí, já tô trazendo vídeo pra vocês de atualização, dando dicas, etc E bom rapaziada, basicamente é o seguinte, chegou no CSGO o Dreams e Nightmare Basicamente o que que é isso rapaziada? Sonhos e pesadelos Não é nada mais nada menos que um concurso de arte CSGO com premiação rapaziada Eles vão premiar vocês com 1 milhão de dólares, gerando mais ou menos 5 milhões de reais, 5 milhões de e-mail em reais, tá ligado? Basicamente o que vocês vão tá recebendo aqui no Brasil Supondo que um brasileiro ganha aí, ó, em média é 100 mil pra cada um dos vencedores, entendeu? 100 mil dólares vai ganhar 530 mil, mais ou menos 530 mil reais só pela participação, tá ligado mano? Então se você ganhar 530 mil, você divide com o DN, você fala assim, ó, DN, vou falar pra você mano Se eu vejo que você é trabalhador, que você é humilde, que você é dedicado, você divide com nóis, demorou mano? Tô brincando rapaziada, é nóis demais Bom galera, basicamente é o seguinte, vamos entender o que que aconteceu nessa atualização e o que que tá acontecendo Bom galera, pra quem não sabe no CSGO, não tem muito tempo, já teve uma atualização, né? Não bem uma atualização Bom, na oficina você pode criar skins, armas, etc E mano, numa atualização que teve, da última das atualizações de caixa, etc Mano, teve um dos brasileiros, muitas pessoas, muitos brasileiros, inclusive não foi só um não, foi vários Que é o seguinte, que fez algumas skins, entendeu? Inclusive a Glock MD, vou te dar exemplo dela Ela veio pro CSGO e justamente quem criou foi uma brasileira, entendeu rapaziada? Então dessa vez, o que que acontece? Não tinha competição, não tinha nada, ela só literalmente criou porque achava interessante criar e postou lá, etc Basicamente não tinha edição, certo? E hoje rapaziada, agora é o seguinte Hoje eles criaram basicamente uma, digamos que uma atualização Essa atualização que consiste em que rapaziada? Se consiste basicamente você criar uma skin, entendeu? E se a skin for muito boa, muito boa, muito boa, muito boa mesmo Eles vão trazer pro CSGO e vão te pagar 100 mil dólares no cash, mano, entendeu? E você pode, qualquer um pode participar desse torneio Eu vou participar? Claro que não, porque eu tenho meu canal aqui Tem meu trabalho lá fora, então é muito trabalho pra mim e etc, mano Inclusive, vou falar pra vocês, vou deixar o site aqui nos comentários pra vocês Não precisa ir lá agora Mas ó, guias e tutoriais Basicamente você pode estar explorando a guia comunidade, a oficina Pra você ver aí o que você, mano, as skins, tem gente que já tá criando, etc, entendeu? Você pode se inscrever no campeonato, tudo certinho Mano, tem tudo aqui nesse site Investimento de armas enviadas são exibidos aqui publicamente Para receber comentários da comunidade Então, mano, você já pode fazer alguma coisa E esperar ver que a galera reaja ou coisa do tipo, etc, né? E agora, galera, detalhes do concurso Vamos lá pro detalhes do concurso Regulamento do concurso Você já pensou na arte com temática de sonhos que você deseja criar? Ou já tem uma arte que combina com o tema? Então escolha o que arma você quer aplicar ao seu desenho, beleza, mano? Então você pode basicamente ter a noção Você cria uma arte, mano Você vai pegar e fazer uma arte na sua cabeça aí De uma skin que você acha que é interessante Bota no papel, mano Tenha tempo pra isso, entendeu, mano? Coloca o DNX escrito assim, mano Me marca lá no Instagram, padrinho Que eu vou retweitar lá no meu Insta, beleza? Retweitar no meu Insta Aí ficou bacana, né, mano? Saiba mais sobre as armas específicas que escolhemos para a caixa Sonhos e Pesadelo Pra quem não sabe, é uma nova caixa que vai ter, entendeu? Que vai ser composta apenas com os membros da comunidade, mano Apenas com vocês, entendeu, mano? Eu quero que os brasileiros, mano Vai pra frente, velho Eu quero ver, mano Se possível a caixa for 100% brasileiro pra mim Fico feliz demais Então a primeira coisa que você vai fazer É tirar uma conclusão de qual skin você vai querer criar A AK-47, MP9, MP7, Dual Barats É as skins da caixas, beleza? Converse com outros Você pode acessar o fórum para conhecer artistas E especialistas que estejam compartilhando os seus trabalhos Em busca de opiniões Ou conversando sobre qualquer assunto relacionado ao jogo A oficina Steam e ao concurso Aí tem algumas perguntas frequentes aqui Mas basicamente Essa é a temática da caixa Essa é a caixa, beleza, rapaziada? Basicamente Você pode escolher, por exemplo, a AK-47, mano Olha pra vocês verem Vou te dar exemplo Olha que doideira Já tem uma rapaziada criando aqui, ó Essa caixa já entrou pro jogo Não sei se ela já foi Ela foi escolhida, pai Vai pra você ver Bonita, mano Bonita Você pode criar, entendeu? Se vocês quiserem, mano Eu posso trazer um vídeo aqui no canal Mostrando como criar uma skin, velho Se vocês quiserem, marca a Legião de Anubis Já tem aqui já no CS Mano, é uma criação muito bem feita As partículas, as skins É trabalhoso É trabalhoso, tá ligado? Mas, mano Se entra pro CS, padrinho Você tá ligado, né, mano? Um bagulho sinistro demais Vamos ver outra skin aqui, ó Aqui a AK-47 Super Chained Que é a piloto lá Não sei o que lá Essa AK aqui, mano Deve ser da comunidade, pai Essa AK aqui Foi a P PW01 Se eu não me engano, mano Pode ser que seja a K Slate, velho Tem um vídeo aqui Tem um vídeo aqui que não mostra nada Mas parece ser a K Slate, mano Parece que eles pegaram Essa base de skins E lançaram no CS Ou se o cara postou agora, mano Ele é muito inocente, velho Porque já criou uma quase igual Dessa aqui A casa imóvel Mano, tem várias skins Tá ligado, rapaziada? Várias skins Tem essa skin também aqui, ó Essa aqui é a... Como é que fala o nome dela? Headline, mano Nossa, tô até esquecendo o nome da skin, velho Mas basicamente é isso, entendeu, rapaziada? Você pode criar a sua skin que você quiser Você pode vir cá, mano Tem várias skins que você pode criar Você pode criar também É... Vamos pegar aqui uma Famas Vamos ver se tem Famas aqui pra você ver Ó, tem várias Famas Você pode... Mano, essa Famas aqui, inclusive É a mais linda desse jogo, né, rapaziada? Olha pra você ver Que coisa mais linda, pai Olha pra você ver, mano A coisa mais linda Eu tenho uma dessa na minha conta secundária Peguei lá no CSGO.net Mano, CSGO.net é muito forte, velho Vou trazer bastante vídeo também sobre lá Que lá dá pra aprofitar bastante, rapaziada Brevemente vocês vão ver Acompanha o canal aí Se inscreve aí Quem não se inscreveu Deixa o likezão Comentários Vamos ver os comentários GG Nice, good fames Good fames Mano, faça um trem da hora, tá ligado, rapaziada? Faça uma USP Por exemplo, vamos ver uma USP Coisa fácil de fazer uma USP, hein? Coisa fácil nada, mano Você tem que fazer o desenho tudo certinho, né, galera? Fazer um trem bem arrumadinho, mano Pra tentar passar entre eles Ó, a USP Orion, mano A USP Orion é coisa... Mano, o Zika é demais, velho Olha pra vocês verem que coisa bonita, mano Que coisa mais linda Que coisa mais formosa, né, rapaziada? Galera, basicamente é isso Eu quero passar pra vocês É isso, mano O regulamento Ó, lembrando, mano Ó, só pra explicar pra vocês Vocês têm um tempo pra estar se inscrevendo Entendeu, galera? Sua conta não pode ser limitada na Steam Inclusive, se sua conta... Ó, sua conta é limitada, né? Se sua conta for limitada, pai Eu tô fazendo pra vocês Vai aqui no formulário Tem um formulário de um Prime De uma conta que eu vou te dar quase nova Como que participa, rapaziada? Qualquer valor que você depositar lá no Goanet Você vai estar participando do sorteio, beleza? Então participa do sorteio Mano, de resto, velho Eu vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal Se você chegou de cabeça Se você é novato no canal, pai Acabou de sair um vídeo mais cedo Hoje disse a FG roubada, mano Já vou liberar ela aqui agora pra vocês, né? E basicamente é isso, rapaziada Acompanha, se inscreve no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau